Interrompemos Acredite no Movimento 65, Moradia e Especulação Imobiliária Em defesa do direito à moradia e do combate à especulação imobiliária Por uma política habitacional que respeite as pessoas e sua dignidade Professor Edilson, PC do B65 Esse tapa na cara da sociedade Tem muito político interessado em parar a nossa campanha com montagens e mentiras A Justiça e o Grupo Bandeirantes já desmentiram essa história Eu nunca disse que o auxílio moradia era pouco E sim que eu completava o meu aluguel com os meus recursos Eles sabem disso, mas querem te manipular e só vão conseguir se você acreditar Não compartilhe e condene quem quer tirar o seu direito de votar pela mudança em Uberlândia Nós do Maná pagamos a passagem de ônibus, mesmo que todo mundo R$ 4,50 pela passagem de ônibus Mas no Maná não passa ônibus Quando precisa ir no centro, eu gasto 20 minutos até o ponto do Morubi A gente espera meia hora para o ônibus passar e pagamos muito caro pelo serviço ruim Uberlândia tem uma tarifa de ônibus muito alta O passageiro enfrenta superlotação, longa espera e é oferecido um serviço ruim As empresas ganham muito e as pessoas de baixa renda não conseguem pagar No nosso governo, vou diminuir custos e criarei a passagem estendida Esta passagem durará 4 horas Para o passageiro ir e voltar usando apenas uma passagem Está começando o programa Prefeito Zago Seguir eu vou com coragem pra fazer justiça Buscando o melhor Buscando o melhor Vou fazer parte da história que quero viver pra contar Ele faz parte da história E vai fazer ainda mais Ele é o meu candidato E pra melhorar Pra prefeito é Zago É meu candidato Pra prefeito é Zago É meu candidato Meu prefeito é Zago É meu candidato Meu prefeito é Zago É meu candidato Zago Vote 12 Adriano Zago A atual administração do nosso município investe apenas 0,03% do orçamento do povo de Uberlândia em ciência, inovação e tecnologia Na sua opinião André Como podemos mudar essa triste realidade hoje em Uberlândia no que diz respeito a tecnologia? Então Zago É possível o Berlândia ser uma referência sim Precisa de um mais apoio do órgão público, um maior investimento O órgão público é um catalisador de todas as instituições que tem O Berlândia tem uma localização geográfica privilegiada Poderia ter várias empresas de tecnologia, trazer empregos melhor remunerados, trazer muita prosperidade Imagina um mundo sem Uber, sem 99, sem refúgio Então startup, inovação é fundamental para o município, é fundamental para o Brasil Nós precisamos desenvolver muito Pegar como exemplo os Estados Unidos, que estão anos luz na nossa frente Isso mesmo André O Berlândia em nosso governo será conhecida nacionalmente Como a cidade que mais investirá em ciência, inovação e tecnologia Coligação Aliança para o Berlândia, PSL-PMN Começa agora o programa Odelmo Prefeito 11 O deputado federal que trouxe recursos para despoluir o rio Berabinha O prefeito que implantou os ecopontos, a coleta seletiva e ampliou a varrição de ruas em toda a cidade Cuidar bem da cidade exige carinho, dedicação e competência em cada detalhe Da varrição das ruas, a coleta de lixo ou iluminação pública Odelmo cuida da cidade com capricho, porque faz com coração Odelmo ampliou o serviço de varrição pública E pela primeira vez na história de Berlândia, todos os bairros da cidade tem escala de varrição fixa semanal Chegando agora a mais de 15 mil quilômetros varridos todos os meses Fazer uma cidade mais limpa é um gesto de carinho com cada família E uma questão também de saúde pública Isso é um cuidado que todo administrador tem que ter Você tem que ser administrador para cuidar das pessoas A limpeza pública, limpeza urbana é fundamental inclusive para a saúde pública Odelmo também ampliou o serviço de coleta seletiva para mais bairros Isso é cuidar do meio ambiente e também uma ação social Com apoio às cooperativas de catadores Em toda a cidade a gente vê o cuidado de Odelmo e da sua equipe Nas novas praças construídas, na troca de iluminação pública Ou no mutirão Cidade Limpa, que percorre toda a cidade O Pampulha ganhou uma praça novinha, que está linda E um parque linear O parque da represa do Luisotti também ficou show E para o bairro Elis São Pietro, na comunidade do Glória Odelmo trouxe serviço de coleta de lixo E foi o primeiro bairro de Uberlândia a receber a nova iluminação de LED Eu tenho visto aí a melhoria que trouxe a coleta de lixo para a nossa comunidade Nosso bairro Elis São Pietro Nós temos hoje a iluminação de LED Que é muito importante para a nossa população Do bairro Elis São Pietro Nós agradecemos ao Odelmo Leão E nós queremos agradecer o prefeito Odelmo Pelo investimento em limpeza pública e urbana Nosso bairro é um bairro que ele era limpo somente de dois em dois meses Agora não, agora toda semana nós temos a variação das ruas Eu premiei agora com a medalha Augusto César Uma moça que há 17 anos está dali em Pebrás Formada Está criando seus filhos Eu premiei ela com a medalha Augusto César Que é a maior honraria que Uberlândia tem Numa sinalização de dizer assim Ó, vocês que coletam os lixos todo dia Vocês que varrem a cidade e cuidam do nosso povo São fundamental para o nosso povo O povo precisa de entender isso É uma maneira de você dizer Obrigado por tudo que vocês estão fazendo pelo povo E a varrição é isso também Com tanto trabalho para Uberlândia Nosso povo reconhece Segundo pesquisa independente do Ibope Odelmo tem 73% de aprovação do seu governo A gente agradece De coração É leão, é leão, é leão Cuida da cidade e também do cidadão É leão, é leão, é leão Odelmo faz, faz com o coração Faz com o coração Odelmo é leão Dia 15, é 15 e confirma A minha gestão terá um olhar especial para a causa animal Eu pretendo construir um hospital municipal veterinário Reformar e reestruturar o centro de zoonoses É preciso ampliar a castração de cães e gatos Só assim vamos diminuir o número de animais abandonados nas ruas No nosso plano de governo deixamos bem claro projetos sociais que viabilizem a castração gratuita para os animais das famílias mais carentes da nossa cidade Já existem hospitais públicos veterinários em outros municípios E chegou a hora de Uberlândia contar com esse serviço Dá para ser diferente Dá para fazer melhor Um novo prefeito para o tempo novo O povo merece o direito à cidade Nós defendemos como nosso primeiro compromisso um programa de habitação que garanta moradia digna O povo merece também o direito efetivo de ir e vir Por isso defendemos um transporte totalmente público, gratuito e ilimitado Vote pessoal 50 O povo merece o direito efetivo de ir e vir O povo merece o direito de ir e vir O povo merece o direito de ir e vir O povo merece o direito de ir e vir